Olá, estudantes! Tudo bem? Deixa eu guardar a minha máscara. Olá, sejam muito bem-vindos! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, aula número 16, primeiro ano, adequação pedagógica. Sejam bem-vindos, essa aula foi preparada com muito carinho para você. Eu, você já me conhece, eu sou a professora Elaine. E quais os outros alunos estarão conosco aqui hoje? Observe lá na tela. A Lia, a Isa e o Léo. Sejam bem-vindos! E o nosso recadinho de sempre, da importância de nós higienizarmos, deixarmos sempre bem limpinhas as nossas mãos. Eu aqui usei o álcool em gel, mas antes eu lavei minhas mãos com água e sabão. E por falar em lavar as mãos, olhem lá. A Lia, ela vai explicar como que ela vai mostrar como que ela lava bem as mãos. Observem lá na tela. Ela passa sabão, esfrega bem os dedos, as unhas, o polegar, a palma da mão e lava com água. Muito bem! Obrigada, Isa! E agora, vamos ver a nossa rotina. O que nós vamos ter hoje? Acompanhe lá na tela. A nossa rotina hoje tem a organização dos materiais, recordando a aula anterior, o que nós fizemos na última aula, que animal é esse? Nós vamos ter uma pergunta aqui para adivinhar. Nós vamos ter atividades e também completaremos o alfabeto. Muito bem! E, seguindo a nossa rotina, é hora de organizar os materiais. Observe o que você tem que ter bem pertinho de você. O caderno, o lápis de escrever, a borracha, o apontador, o lápis de cor e o alfabeto móvel. Então, é agora, é hora de você organizar tudo aí, bem próximo a você. Nós vamos dar um tempo e logo voltamos. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Então, você já organizou tudo aí, todos os materiais perto de você. Então, preparados para começar a aula, certo? É hora de pegar o seu caderno, de escrever e o lápis, para fazer o registro. Olha lá na tela. Então, onde tem a data com o dia 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 com o Aula traço LP, ou língua portuguesa. Faz uma letra bem bonita, capricha, que nós vamos dar um tempo e logo voltamos. Aula traço LP, ou língua portuguesa. 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 Então, copiado no caderno, letra bem bonita, caderno caprichado, tudo certo aí? É hora então de nós recordarmos a aula anterior, observe lá na tela. Nós trabalhamos o quê? Os textos, as legendas. E qual era o nome? De olho nos textos. E vocês lembram que nós trabalhamos sobre a letra da música Lobo Guará, lá do nosso Pantanal? E quem que canta? A banda Casa Cantante. E quais os animais que aparecem na música? Os animais do Pantanal. Observe na tela. O Lobo Guará, a Onça Pintada, o Tamanduá Bandeira e o Jacaré de Papo Amarelo. Como se escreve jacaré? Nós também vimos aqui na última aula. Olhem lá. Jacaré começa com a letrinha J. Vamos completar, então, a palavra J. A. Já temos o já. O C. O A. Já temos o jacar. E para completar, o R e o E. Vamos ler? Jacaré. E tem um acento gráfico no último E, na última letrinha. Então, fica jacaré. E quantas letras tem a palavra jacaré? Conte comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A palavra jacaré tem seis letras. E agora, o que nós vamos ter na aula de hoje? Olhem lá. A Lia está segurando uns balões que representam os emojis, né? Inclusive, nós temos dois aqui na mesa. E quadrinha. Vocês lembram em aulas passadas que nós falamos que a quadrinha também traz... As quadrinhas também trazem emoções, sentimentos que você fala para uma pessoa? Olhem lá. Então, vamos aí atentos lá para nós lermos juntos a quadrinha de hoje. E para falar uma quadrinha, a gente não pode falar, ler, assim, de qualquer jeito. Como tem que ter emoção, pensando numa pessoa que você gosta muito, você vai falar de forma bem bonita. Presta atenção. Gostaram da quadrinha? Vamos pensar um pouquinho sobre ela? As estrelas nascem no céu. Onde estão as estrelas? No céu. Nós podemos ver melhor a noite. Os peixes. Nesta quadrinha, fala que os peixes nascem no mar. Os peixes nascem na água, nos rios, nos lagos. Mas aqui na quadrinha está escrito, os peixes nascem no mar. Eu nasci nesse mundo, quer dizer aqui, no planeta Terra, só para te amar. Não é bonito você falar isso para alguém ou você escutar isso de uma pessoa? Então, vamos ler de novo? Agora, você já conhece um pouquinho a quadrinha, pode acompanhar comigo aí. Olhem os desenhos lá na tela. As estrelas nascem no céu. Os peixes nascem no mar. Eu nasci nesse mundo, só para te amar. Muito bem. Vocês lembram que as quadrinhas têm rimas também, né? Para ser uma quadrinha, tem que ter quantos versos? Quatro. Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Temos quatro versos aqui, que são frases pequenas. E a rima? Será que tem rima? É uma das condições para ser uma quadrinha. Tem que ter rima também. As estrelas nascem no céu. Céu. A palavrinha céu. Presta atenção. Como termina? Céu. Será que rima com mar? Céu e mar? Acho que não. Vamos ver mais duas palavras. Mar. Os peixes nascem no mar. Eu nasci nesse mundo. Mar e mundo rimam? Eu acho que não. Mar, mundo. Não rimam. Vamos continuar. Mar, só para ter a mar. A palavrinha mar rima com a palavrinha amar? Eu acho que rima. Tanto é que termina igual, ó. Mar e amar. Vamos ver de perto como se escreve essas palavrinhas. Olhem lá. Nós temos a foto de um mar. Você já viu o mar? Lá na praia, ó. Aparece o mar. Olhem como se escreve mar. E embaixo tem um emoji, que lembra emoção, sentimento, amor. Amar é um verbo, né? E está escrito amar. Em cima amar e amar. Tem rima, fazem rimas. Essas duas palavras. E eu trouxe aqui até o meu alfabeto móvel para montar essa palavrinha com vocês. Não precisa pegar. Se você quiser pegar o seu alfabeto para formar a palavrinha, mas eu quero mostrar para você essas duas palavras. Mar e amar. Vamos lá? Primeiro, vamos fazer o mar. Eu tenho a palavrinha mar. E se eu coloco aqui a letrinha A? Vamos ler? A, mar. Então, a palavra mar está dentro da palavrinha amar. Se eu tiro lá, fica mar. Você conhece o mar? Você já foi na praia? Já viu o mar? As ondas do mar? E o que será que tem do fundo do mar? Eu trouxe uma imagem aqui. Observe lá na tela. Então, olhem aqui quantos animais tem nessa imagem do fundo do mar. Você conhece algum? Você já foi no mar? Você já pescou? Já pescou algum peixe? Olhem aqui no fundo do mar. Essa imagem. Nós temos vários, várias espécies de peixes. Nós temos o cavalo marinho. Nós temos o caranguejo. Nós temos as algas, né? Que são os vegetais que tem embaixo, lá no mar também. No fundo do mar. E aqui, também nós temos a imagem de uma baleia. E agora, eu vou trazer um desafio para vocês. É uma adivinha. Que som é esse? Então, olhem lá. Vocês vão escutar o som que um animal marinho, que vive lá embaixo da água, lá no fundo do mar, ele emita esse som. E vocês vão tentar adivinhar que som é esse. Presta atenção. Você já escutou um som desse? Parece que é um animal bem forte, bem grande, né? Que animal será que emite esse som? Será que é o cavalo marinho? Será que é o peixinho? Será que é o caranguejo? Vamos ver. Observem lá. Qual animal que emite esse som? É a baleia. Olhem só. A baleia, né? Ela emite esse som. Ela faz esse som. Eu até trouxe aqui também uma baleia, ó. Vocês viram? A baleia. Vou colocar aqui a nossa baleia. Opa. Aí. E eu também trouxe uma atividade para a gente fazer juntos aqui. Você vai me ajudar a adivinhar que animal é esse. Olhem lá. O que que nós vamos fazer? Aqui vai aparecer uma imagem. E nós vamos pintar, nós vamos clicar e pintar essa imagem da cor azul. Observem aonde tem os pontinhos azuis. Podem colocar o dedinho na tela para formar aí a pintura dessa imagem. Para a gente descobrir que animal é esse que vai aparecer aqui. Olhem lá. Vai acompanhando aí na tela. Pode colocar os dedinhos. Mais um. Aqui falta pouco agora. E acho que nós completamos. Colocamos todos os pontinhos azuis. Azuis. Agora vamos pintar para ver qual imagem que vai aparecer. É a... Olhem lá. Apareceu a baleia. Uma baleia azul. Que cor que é? Azul. E olhem lá. E agora, vocês lembram na nossa quadrinha? Os peixes nascem no... As estrelas nascem no céu. Os peixes nascem no mar. E se a gente substituísse a palavra peixes pelas baleias? Como que ia ficar essa quadrinha? Vamos tentar? Olhem lá. As estrelas nascem no céu. As baleias nascem no mar. Eu nasci neste mundo só para ter a mar. Combina? Combina. Porque assim como os peixes, as baleias também nascem no mar. Aí você pode falar essa quadrinha substituindo. Os peixes aqui nós substituímos pelas baleias. Mas podem colocar os caranguejos, os outros animais marinhos, certo? Os tubarões e assim por diante. E agora, nós fizemos a quadrinha com as baleias. E você já viu uma baleia? Você já viu a imagem de uma baleia? Na TV ou na revista, em algum lugar? Olhem lá. Nós temos aqui a foto de uma baleia. Temos a foto. Alguém foi lá com uma câmera que pode tirar foto. Embaixo da água tirou foto da baleia. Olhem como ela é grande. Aqui, nós temos o desenho de uma baleia. Alguém pegou um lápis e está desenhando a baleia. O animal baleia. Então, nós temos o desenho. E aqui, eu tenho a escrita da palavra baleia. A escrita. Eu posso representar desenhando ou com uma imagem ou com uma escrita da palavra baleia. E como se escreve baleia? Qual a primeira letrinha? Olhem. Baleia. Vamos, então, formar essa palavrinha? Olhem lá. Temos uma baleia aqui. Baleia começa com que letra? Com a letrinha B. B. Depois, B com A. Fica B. Depois, o L, o E e o I. Fica lei. Balei. E a última letrinha é a letrinha A. Baleia. Quantas vezes eu abro minha boca para falar a palavra baleia? Baleia. B-A-L-E-I-A. Eu abro minha boca três vezes para falar a palavra baleia. E agora, eu quero que você pegue o seu alfabeto móvel para nós montarmos a palavrinha baleia. Eu vou pegar o meu aqui. Vamos lá? Baleia começa com que letrinha que nós falamos? É a letrinha B. Opa! Ó, a letrinha B. B do quê? B de bola. B de bala. É a letrinha B. Mas para formar o B, o que eu preciso? Eu preciso do A. A do quê? A de amor, A de alegria, de Ana. Então, eu já tenho aqui o B. E o que que falta? Vamos completar a palavrinha. A letrinha L. L de Laura. L de lata. Então, olha só. Bá, L e o E. O E de Elaine, de escola. Agora, já temos bale. Falta o I aqui, ó. O I de índio, de igreja. E a letrinha, a última, que repete a letrinha A. A de amor, de Ana. Então, formamos a palavra baleia. E como que eu separo as sílabas dessa palavra? Baleia. Ó a baleia aqui, ó. Vamos separar? Bá, lei, a. Formamos a palavra baleia. Então, tem três sílabas. Três vezes eu abro a boca para falar baleia. Certo? Você formou assim também. Olhe lá. Pegue bem certinho as letrinhas para formar a palavra baleia. E qual letrinha começa a palavra baleia? É a letrinha B. Vamos contar agora quantas letras tem a palavra baleia? Acompanhe lá na tela e conte junto comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Baleia tem seis letras. E com que letra começa? Olha lá. Está em vermelho a letrinha. É a letra B. Como se escreve a letra B? Olha lá. Letra B. Faz um traço, uma reta para baixo, depois uma volta e a segunda volta. Então, agora eu vou pegar meu quadro para a gente registrar, para mostrar para vocês como se escreve a letra B. Então, aqui ó, faz um risco, depois faz uma volta e depois a outra completa. Ficou a letra B, certo? E agora, então, já que eu escrevi a letrinha B, é hora de você escrever também. Olhem lá. O Léo e a Ana, eles já estão fazendo as atividades e você também vai fazer agora. Então, pegue o seu caderno, acompanhe na tela e copie a palavra baleia. Ou copia, pode fazer um desenho de uma baleia, ou se você achar em alguma revista, em algum lugar que você possa recortar, você recorta e cola a imagem da baleia. E agora, então, nós vamos dar um tempinho para você caprichar na sua atividade e logo voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tarefa feita, tudo certinho, desenharam ou recortaram, escreveram bem bonitinho a palavra baleia e eu trouxe meu caderno aqui também. Olha só, eu escrevi baleia, a palavra baleia e eu encontrei uma baleia e eu encontrei uma baleia, recortei e colei aqui, ó. Viu? Meu caderno está em ordem e o seu. Capricha aí. E já que nós estamos falando de baleia, que começa com a sílaba ba, ó, baleia. Nós vamos pensar agora em outras palavras que também começam com bá, com a sílaba bá. Presta atenção nas outras imagens aqui na tela com o mesmo som de bá. Então a primeira imagem lá é bala. Depois nós temos aqui uma estrela. Aqui em cima nós temos um balão. Ali nós temos um peixe. E terminamos aqui com uma imagem de batom. Então, presta atenção aí na tela, ó, observa aí. Qual dessas imagens começa com a mesma sílaba de baleia, ó, bá. Bala. Bala começa com b, b, a, bá. Será? Vamos ver? Bala começa com bá. A estrela. Será que estrela começa com bá? Estrela. Estrela. Estrela não começa com bá. E a próxima aqui, balão. 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 Balão começa com bá. E o próximo? Peixe. Peixe não começa com bá. E a última? O que nós temos aqui? Um batom. Batom começa com bá. Olhem só. Então nós temos baleia, bala, balão e batom. Vamos ver como escrevem essas palavras? Olhem lá. Baleia, bala, balão e batom. Todas essas palavrinhas começam com b, a. Igual bá de baleia, certo? E agora então, seguindo a nossa rotina, é hora de nós falarmos o alfabeto. Presta atenção. Vamos, recita comigo. Eu falo, você repete as letrinhas aí. E nós vamos ter imagens aqui, outras palavras, uma palavrinha nova. Vamos lá? Uma letrinha nova, né? A de árvore. B de col de baleia. E o C? D de C, depois o D, o E, o F, o G de gato. Olha o gato aí, apareceu. O H, o I, o J, D, quem vai aparecer aqui? O jacaré. Muito bem. Depois vem o K, o L, o M, o N, O, P. P do Q? De pinha. Lembra? Depois o Q, o R, o S, S do Q. Nós já vimos essa palavra. De sapo, o T, o U, o V, o W, o X, o Y e o Z. Completamos todo o alfabeto. Mas vamos falar de novo? Vamos repetir de novo o alfabeto com as imagens que nós temos aqui? Então nós falamos a letrinha e qual a palavrinha que nós já trabalhamos aqui. Vamos lá? A de árvore. O B de baleia. Olha a baleia que nós vimos hoje. Já entrou no nosso alfabeto. O C, o D, o E, o F, o G. Olha o gato. G de gato. O H, o I, o J. Do que? Do jacaré que nós já vimos também. O K, o L, o M, o N, O e o P da pinha. Q, R, S de sapo. O T, U, V, W, X, Y e o Z. Terminamos assim o alfabeto. Quantas palavrinhas nós já preenchemos ali o alfabeto. E agora vamos ver se nossa rotina nós contemplamos. Vamos ver se fizemos tudo já. Nós separamos os materiais. Nós recordamos a aula anterior. Nós vimos que animal é esse. Nós fizemos a atividade no caderno e recordamos o alfabeto. Completamos toda a nossa rotina. Então já é hora de nos despedirmos, de dizer tchau. Mas podemos sair assim? O que que precisamos quando vamos sair? Olhem lá. A Ana, ela trouxe aqui um lembrete para nós. Olhem lá. Nós não podemos sair sem utilizar a máscara. Obrigada, Ana. Eu vou passar álcool nas minhas mãos. Colocar minha máscara e deixar um tchau aqui para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.